Música Malta, sejam bem vindas para mais um vídeo Vlogmas... 21? 21 acho que é isso Malta Pá tem que gostar Falar, não estou nada bem Não estou nada bem Não sei, eu estava super bem Mas depois de Lanchar ao meio da manhã comecei a sentir-me assim Gostou-me a dar as voltas, sabem? Assim meia Vou-vos posar aí Ai Enjoada Até fui comprar uma pedras A ver se Sabem Estou mesmo Uma sensação estranha E agora A vir embora no autocarro Parece que piorou Parece que tenho aqui Enfim Não estou bem Não me sinto mesmo bem Ah pá Esta sensação é sempre horrível Mas queria começar o vlog para vocês Ainda não tinha falado com vocês Ainda não tinha falado com vocês hoje Não tinha iniciado o vlog Se quer Mas já estou em casa Vou editar o meu vídeo que ainda não editei Beber a minha pedras E rezar para que fico melhor Porque Eu estava tão bem de manhã Sentia-me mesmo bem que Pedi ao homem Para me tirar A caixa de brinquedos que a Margarida já não usa Nós temos À medida que a Margarida vai crescendo Nós vamos retirando alguns brinquedos Dos brinquedos que ela usa Uns para doar Outros para guardar Os que são assim mais educativos e assim Nós acabamos por guardar Porque nunca se sabe o futuro E aqueles brinquedos que já Que eu noto que ela já brinca super bem com eles Os educativos Eu acabo por retirar Porque ela já sabe aquilo que traz para frente e para trás Mas não faz sentido estar ali Para acrescentar outros E como vem aí o Natália Eu sei que ela vai receber algumas prendas que Que Já são mais educativas Adaptadas à idade dela Vou retirar os que já não fazem sentido estar ali Vou dar assim uma mexidela Neste tanto dos brinquedos dela Porque eu gosto sempre de fazer isso Ou porque ela não brinca com os brinquedos que estão lá Porque neste tanto acaba Está mesmo só brinquedos Não está assim aqueles jogos mais educativos Estão noutro sítio Então quero dar assim uma Uma volta nos brinquedos dela E até pedi a André para me tirar essa caixa Que é onde eu guardo os brinquedos que Que vou guardar Que não vou doar Mas a vontade neste momento é zero Mas... Vou editar o meu vídeo Vou ver a minha pedra Vou editar o meu vídeo E depois vamos ver como é que Como é que eu fico A ver se isto me passa Sabem? Enfim Vídeo Editado A minha pedra também já está quase no fim E... O que é que vamos fazer? Malta, vamos ignorar ali, né? Está tempo de chuva Opa, que eu já ia fazer as neiras O que é que queres fazer? Conta-me lá Quero abrir! Fala baixo! Malta, deixa-me contar uma novidade O que é que tu tens aqui a acontecer? Onde é que ele está a nascer? Não é a nascer Aqui este dentinho está a apanar Está a apanar? Aqui que vai ficar com tocas Opa Abre lá então Queríamos partilhar isto com vocês Não vais conseguir por aí? É fácil Aqui, olha Puxa aqui Isso Boa O que é que será que está aí? Pum Uau Opa Rasga tudo Ai, cuidado O que é que vamos fazer? Ui, cuidado Não puxas assim filha Não puxas Senão vais estragar Vamos fazer Aqui Uma atividade A mãe já esteve aqui a preparar Então Malta, o que é que isto é? Isto Foi uns pauzinhos que eu apanhei da rua mesmo Espera filha, isto não é para tirar, está coado Foi uns pauzinhos que eu apanhei da rua mesmo Colei, como vocês podem ver aqui Colei estes Quatro pauzinhos Em forma de triângulo Colei aqui este bocadinho de lá E agora o que a Margarida tem que fazer Vou posar a câmera para vocês verem Basicamente o que ela tem que fazer agora É só mesmo enrolar este fio Aqui assim à volta destes pauzinhos Para criar um pinheirinho E depois Isto vai ser um pinheiro? Sim, isto vai ser um pinheiro E depois vamos decorar Não, isto vai ser uma bódula que está aí para ser tronco Não E depois vamos fazer os enfeitos Que é colar estas bolinhas assim bem coloridas O nosso pinheirinho Sabe o que é que eu me esqueci? Agora estou me a lembrar Esqueci-me da estrela Mas também já tratámos na estrela Vamos fazer? E ficou assim bem fofinho Estão a ver com o pouco Se faz muito Se faz uma atividade muito gira Bem fofinho Ela adorou E pronto, fica assim mega fofo Isto aqui foi um novelo de lá Eu achei graça por causa dele ter assim estes reflexos Esta tirinha dourada Achei que ficou fofinho Os paus da rua Os pompons chineses E pronto Está rico, está riquinho Agora até podemos pôr aqui assim No vaso O que é que tu achas? Gostas da ideia? Vou dar à professora E eu vou esperar Quanto dia eu vou para a escola Queres dar à tua professora? Sim Pronto, está bem Tudo bem E à Paula também E à Paula, ok Pronto malta Já estou aqui ao pé Da estante Já tenho aqui o caixote comigo Aqui é o que eu quero guardar Ou porque me lembra Bons momentos da Margarida Que é o que eu quero recordar mais tarde E um dia ela vai estar de levar Ou até mesmo porque dá para um futuro Não sabemos, não é? Se vamos ficar por aqui ou não Portanto eu quero guardar estes E este é o caixote que eu quero manter Sempre com os brinquedos Eu não quero passar disto Ou seja, eu tenho que gerir o que fica O que vai Neste caixote Não quero estar a A pôr outro e a guardar Só porque sim Para mim isso não faz sentido Portanto E este caixote vai ser o caixote dos brinquedos dela Até ao dia em que parar de ter brinquedos Portanto É só este que eu vou ter E ele é bem grande Vocês conseguem ver que ele é bem grande Isto aqui dentro que está aqui É a espreguiçadeira dela Que eu também quero guardar Como é lógico Lá está porque não sabemos E agora Vou ter que selecionar daqui O que fica O que vai Porque a verdade é que A grande maioria destes brinquedos A Margarida já não brinca Portanto eu vou por aqui outras coisas Vou tirar outras Vou deixar aqui algumas Que eu sei que ela vai brincando Por exemplo Este parquinho aqui Ela gosta bastante de brincar O castelo da princesa também Mas por exemplo A quinta Era algo que ela gostava muito Já não brinca Quero fazer aqui uma secção Só com os livrinhos Que ela gosta de ler e os jogos Portanto Vamos mudar Vamos lá 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 O que fazer Para nos desapegar de coisas Não precisamos de guardar tudo eternamente E ela não brincava com estes brinquedos Então vamos dar outras meninas Não é? É Mas olha mãe Pode dar o teu telemóvel Mostrar às meninas A minha prateleira A tua prateleira Ela gostou muito da nova disposição da prateleira dela Malta Vamos vir à camera para vocês verem Vamos só adicionar aqui a roupa Que é o que ela vai vestir amanhã E a nova prateleira Que não tem montes de brinquedos Mas sim aquilo que ela realmente usa Aqui em cima optei por fazer assim uma espécie de Uma decoraçãozita Nada do outro mundo Mas mesmo Mesmo com o que eu tinha aqui Porque eu queria Queria pôr aqui as coisinhas que ela mais usa Os óculos, o perfume As pulseirinhas Este colar Da Moana que ela adora Isto é brincadeira malta Ela não tem telemóvel Aqui este globo que a Patrícia lhe deu Que é só magnífico e que ela adora Está assim bem pertinho da cama dela Aqui os livrinhos Que ela gosta de ler Eu adorei magia Tu adoraste este da Margarida Pois é Ora aqui é um brinquedo que ela colocou aqui já E depois aqui em baixo É realmente o que ela brinca O que ela usa Aqui temos o espaço dos jogos Os jogos que ela mais usa Os jogos que ela mais brinca Aqui as casinhas de faz de conta Que ela também gosta da Masha Da Elsa Ali da Playmobil E depois aqui temos estes dois Que não é nada em comparação ao que tinha Com coisas do Pinipom Que é realmente o que ela mais brinca Aqui o castelo está deitado Porque não cabe de pé Mas é só ela tirar para brincar E aqui o parque Que ela também gosta bastante Até podemos por ali O... 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 O pula-pula O trampolim Tem espaço É só ali buscar outra vez Podemos por ali Tem espaço Pronto e fica assim Depois ainda tem ali As Barbies Outros brinquedos Não falta brinquedos Não falta brinquedos Ainda assim Mesmo retirando tudo aquilo que nós retiramos Pronto Dizia que ela tem ainda mais brinquedos Adorei Tem ainda mais brinquedos na cozinha Na cozinha dela Onde também tem coisas para fazer atividades E tudo mais Não falta brinquedos Malta Até cozinhar Até cozinhar Tinha muito, muito brinquedo Que ela não utilizava E... Não vale a pena Há mais quem precise Portanto fica a dica Se vocês estão a precisar Ou se vocês acham que devem Dar assim uma limpa Nos brinquedos dos vossos filhos E quem diz brinquedos Diz roupa Diz coisas que estão acumuladas Já faz tempo Malta diz muita coisa Portanto Bah Toca a fazer isso Agora Eu vou tomar o meu banho Estiro o meu pijaminha Porque me tem que fazer jantar novamente Minha mãe fez o jantar No... No... No horno do almoço Ou melhor O almoço dá para o jantar Sobrou bastante Portanto É isso Vou pôr assim Quentinho e confortável Como a Guiga Voltei malta Já janta... Já estou pronta para dormir Só falta mesmo pôr o meu creme hidratante Que não puse ainda Ora Já jantei Já estive a passar os arquivos Os ficheiros Deste vlog para o... Para o... Para o computador Já vou começar a editar Mas... Vamos abrir o dia 21, né? Porque... Tô curiosa Confesso que eu já me ia esquecer Porque abriu da Margarida E passou-me a hora que eu fui à sala E vi o calendário Ainda não abriu dia 21 Como assim? Hoje não temos categoria É livre Portanto Bora ver o que é que a Ana tirou O que é que a Ana escolheu para aqui Então Não vai ser o teu favorito Mas com certeza é útil Sobretudo em dia não Ainda com cabeça para adivinhar? Em dia não Em dia não Em dia não faz-me lembrar cabelo Tipo Cabelo de vez em quando está em dia não Será isso? Porque assim Se for um dia não Em termos de roupa Não me acredito que seja algo relacionado com isso Porque Quantas vezes estamos em dia não Em termos de roupa Não sabemos o que vestir Não sabemos como conjugar Mas em dia não faz-me lembrar cabelo Porque em dia não de maquilhagem A pessoa simplesmente não mete nada Ou então mete um rimelzinho Para... Para disfarçar Não sei Malta Malta estou a sentir-me com a voz diferente Estou a sentir-me Chocar uma novamente Vamos torcer para que não Então É lá Está bem fechadinha A Ana por norma não faz assim É só puxar Ai Ô miga É para abrir ou não é para abrir? Então Ah Tá certo Tá certo Lá está Em dia não E diz ela aqui que não vai ser o meu favorito Mas que é útil Miga Ainda bem que tu me deste isto E malta Notem Que ela não me deu os pretos Ela deu-me assim esses acobreados Por causa de ter o cabelo loiro Isto é olho Isto é olho Isto é olho Porque eu A verdade é uma Eu tenho uns pretos Porque Tenho não é? Mas eu já compro destes assim Mais Mais para o tom do loiro Por causa do Do meu cabelo ser loiro Mas Sim senhora Ana E ô miga Gostei Gostei porque isto é das coisas Que eu não sei com vocês Mas comigo É comprar Usar E não sei onde é que enfiei Eu não sei se eles somem no cabelo Não faço a ideia Mas a verdade é que eu passo a vida a perder isto E estes Já vão comigo para o trabalho Porque às vezes eu estou no trabalho preciso e não tenho Portanto estes já vão Ou então se calhar Vou cortar Vou levar assim um pedaço para o trabalho E o outro fica em casa Mas sim sem dúvida alguma Que é para os dias não Para estar sempre com o cabelo bem esticadinho Sem baby hair daqui à frente Sem nada E eu pessoalmente gosto bastante E foi Super bem escolhido Boa prenda Boa prenda Sem dúvida alguma Gostei Muito bem Pronto malta Prendinha aberta Vou então virar-me ali A edição do vídeo Porque amanhã é um dia em que eu tenho muita coisa para fazer Muita coisa para fazer E não queria deixar o vídeo para amanhã Para editar Queria editá-lo já hoje Mas sinceramente estou cansada Sabem? Parecendo que não Estão aquelas 3 horas que eu estive de volta daqui Da instante Meu Deus Muita a minha cabeça em água Era brinquedos para todo lado Era pecinhas para todo lado Eu já não sabia mais Onde ver brinquedos Depois eu tive que separar tudo Era mínimos por um lado Patrulha-pata para o outro Pinipons Ai malta a sério Por favor Muita coisa Muita coisa Então isso me tomo assim a cabeça um bocadinho em água Dado que eu também já não estava bem Estou melhor Não estou com aquela sensação de que estou mal disposta Já não estou Foi passando Ainda bem que eu me ocupei Que eu ocupei a cabeça Porque se eu me desse esse mal estar Ia ficar pior Assim ocupei a cabeça E acabou por passar Mas pronto Estava aqui a falar e a falar e a falar Sinto que já me perdi no raciocínio Mas pronto Vou então editar Vou editar Terminar o vlog por aqui Vemos amanhã malta Para o penúltimo 21, 22 Não Para o antepenúltimo vlog Desta temporada do vlog Mas aqui No canal Passou a voar Malta